Nana Nenê, trazendo pra você uma promoção incrível, a linha de mostruário com preços lá embaixo. Vamos começar mostrando pra você berço, esse aqui é o xodó, modelo xodó mais o kit, tá? Tem a cabeceira, laterais, trocador, edredom, tá saindo R$ 549,00, igualzinho esse aqui que a gente tá te mostrando. Tem também esse outro modelo, que é o treliça, e além do berço tem o mosqueteiro, tem ainda o jogo de lençol, cabeceira, laterais, edredom e ainda o trocador, por apenas R$ 789,00. E tem mais a linha de imóveis, tá? Tem guarda-roupa, tem cômoda, tem baú, tudo isso em promoção pra você. A linha de confecção também tá em promoção. Mas olha, o grande destaque são essas bolsas, olha, são vários modelos pra você a R$ 79,00. Quer dividir? Divide no cartão, divide pra você em até três vezes. Tabajaras, 896, telefone 3625 1163. Nananene, com uma promoção incrível, vem buscar agora, é promoção de mostruário. Passa aqui.